Muito bem pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês esse apartamento reformadíssimo, com acabamento premium. Então ele tem detalhes lindos, eles são 111 metros quadrados, estamos em Botafogo, Rua 19 de Fevereiro, num super condomínio-clube, com uma excelente, uma das melhores infraestruturas de lazer e segurança do bairro. Rua 19 de Fevereiro, muito pertinho da estação do metrô. Farto, comércio e condução, pertinho da enseada. E vamos lá, o terreno do condomínio é uma servidão, então apesar de ser de frente para a rua, ele é de fundos ao mesmo tempo, então zero barulho, super protegido de ruído de trânsito, apartamento muito claro, muito arejado, cheio de detalhes lindos, de projetos de iluminação. Mas vamos primeiro começar com esse varandão gourmet. São três suítes, duas vagas de garagem, 111 metros quadrados. Vamos lá, vamos começar com esse varandão gourmet, com a churrasqueira a gás, cervejeira, adega, armários ali embaixo, uma bela bancada em mármore, tem uma coifa aqui para auxiliar na churrasqueira, para não dar cheiro na casa quando estiver fazendo churrasco, uma boa bancada de apoio, com a cova de aço inox, torneira direcional, com integração à cozinha, que já já eu mostro. Vamos lá, então temos uma mesa para refeições aqui na varanda gourmet, além disso temos mais um banquinho aqui na marcenaria, acolchoado. O varandão está fechado com cortina de vidro, vidros escamoteáveis, você pode abrir completamente, tem a opção de fechar tudo, enfim, fica a seu critério, com persianas translúcidas inclusive, muito legal. O visual, estamos num recuo muito grande para a rua, então os prédios são distantes, nada de vizinho te olhando, e o apartamento é de quina, então ele é muito ventilado, é ventilação de bater porta, eu particularmente valorizo muito isso. Salão, salão temos aqui um belo living, uma TV, armários aqui embaixo no rec, também LED iluminando em volta da TV, projeto de iluminação muito legal, dá para fazer várias jogadas de luzes. Ambiente de jantar, com revestimento 3D do lado de lá, um outro de canjiquinha, né, que são aquelas tirinhas de pedra Santomé, marcenaria do lado de cá, painel de madeira. Atualmente temos dois lavabos, são três suítes e mais um lavabo e mais um banheiro social completo, tá? Eu vou explicar por que, ele tinha um reversível, mas vamos lá. Hall de entrada, hall de acesso, né, do apartamento, temos um primeiro lavabo, com a bancada em granito, tem um projeto para integrar esse lavabo ao banheiro da suíte e fazer um negócio muito legal. Quando chegar lá, eu mostro para vocês. Vamos lá, outro ângulo aqui do salão, visto aqui da sala de jantar, tem um split grandão aqui para atender ao salão. Ok, como a cozinha tem aquela integração com a área gourmet, deixa eu mostrar para vocês, parece um croquis, né, de construtora, do apartamento reservado, aquela decoração incrível, capa de revista, mas não, é uma obra executada, está tudo muito novo e pode ser seu. Geladeira duplex grande, filtro com água gelada, micro-ondas, bancada para refeições rápidas, café da manhã, talvez. Aqui que seria o banheiro de serviço reversível completo, virou um banheiro social completo com a cuba esculpida, revestimento muito bonito, boxe blendex, é um banheiro completo, o aquecimento da água a gás, o aquecedor está inclusive escondidinho, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o capricho do acabamento da obra, né. Então temos essa bela bancada em mármore, com o molhado, né, o úmido separado do seco, uma grande cuba de aço inox, torneira direcional com filtro e dispenser de sabão, muita tomada de ponta a ponta, iluminação especial, aqui em cima são os corredores de louça, tem preparação para LED aqui embaixo também, se quiser, revestimento bonito do lado de cá, também é porcelanato sugerindo madeira, né. Temos esses armários refletivos, portas de correr, muito legal, capricho, a coifa leva até lá fora, e o aquecedor de gás, que atende a casa toda, está aqui na área de serviço, está aqui na varanda gourmet, né, escondidinho nessa marcenaria, super charmosa. Aí você vai me perguntar, poxa Felipe, mas a lava e seca está aqui, mas aonde é que eu seco roupa? Deixa eu te mostrar. Do lado de cá do varandão, temos um biombo de correr, com essa área, com mais essa bancada de apoio, dá um suporte na hora de passar roupa, você esconde aqui e coloca o seu secador aqui, para secar a roupa, apesar de você ter a secadora, né, mas, você fecha aqui, isola completamente, deixa eu mostrar aqui como é que fica, fica super discreto, escondeu a sua roupa, e além daqui, ainda temos essa porta de vidro temperado, fosca, escondendo as máquinas dos splits, nesse canto da varanda, com mais um armário vassoureiro, lugar para a tábua de passar, enfim, e também é um espaço para colocar secador também. Vamos lá. Também com a cortina de vidro, podendo abrir ou fechar à vontade. Ok, circulação para entender a geografia do imóvel, distribuição dos cômodos. Temos aqui a primeira suíte, segunda suíte, essas suítes são do tipo canadenses, que conjugam o mesmo banheiro, né, e aqui nós temos a suíte master. Vamos lá, vamos começar com a primeira suíte. Conforme eu comentei, todo apartamento muito rico em marcenaria, temos um ótimo móvel ali com portas de correr, painel com a TV na parede, ar-condicionado instalado, papel de parede para o lado de cá, porta de acesso ao banheiro, são ótimos armários, armários modernos, bonitos, as portas de correr espelhadas, mais uma portinha ali em cima, banheiro das suítes, das duas primeiras suítes, vou mostrar ele aqui, ele tem um painel, um revestimento 3D, ele está todo reformado, muito bonito, tem um LED iluminando aqui atrás dos espelhos, uma bela bancada em branco prime, com a cuba sobreposta, água quente na pia, são bons armários aqui sob a bancada, porta de acesso à segunda suíte, o box blendex, ferragens bonitas, janela trazendo bastante ventilação e iluminação naturais, nicho para produtos de banho, ok, fechando aqui, poderia ter cortado o caminho pelo banheiro, mas vamos lá, segunda suíte, já temos duas portas de armários aqui na entrada, painel para TV também, para passar o cabeamento por dentro, ar-condicionado, e além dos armários embutidos, são duas portas na entrada, mas duas portas de correr espelhadas até o teto, mais as duas portinhas lá em cima, e nós temos uma bancada aqui, uma penteadeira, que pode ser também uma bancada de trabalho estudo, se precisar, visual livre, aqui o apartamento é de quina, então a ventilação realmente é muito legal, aqui voltamos aonde estávamos, no banheiro, que atende as duas suítes, as duas primeiras suítes, acabei não mostrando, tem mais um nicho espelhado ali, com prateleiras, suítes master, tem um hallzinho de entrada, para garantir uma melhor privacidade, temos um espaço para uma queen size, ela é repleta de ótimos e modernos armários embutidos, são duas portas grandes aqui, que parecem armários, mas na verdade, deixa eu mostrar para vocês, ele é bem profundo, pega a quina, então ele é tipo um closet, cabideiro, gavetas, nicho, além daquelas portas de lá, ainda tem mais uma prateleira, em vidro temperado, ali para atender, painel com a TV na parede, também área split, mais duas portas de armários, do lado de cá, outro ângulo aqui, lá temos acesso ao banheiro, mais uma portinha no alto, a sanca aqui com a iluminação, projetinho de iluminação também, e a suíte master tem uma sacadinha privativa, que está aqui planejada, com duas portas de armários de cada lado, mais uma bancada com tampo de vidro, fechada com cortina de vidro, também, escamoteável, onde você pode abrir completamente, ou só abrir as etapas aqui, na vista livre também, apartamento todo muito silencioso, banheiro da suíte, master com a bancada em granito, com água quente na pia, armário sob a bancada, box espaçoso, espelhão, mais armários para o lado de cá, e nós temos o lavabo original do apartamento, que está aqui atrás, existe um projeto para ampliar, esse banheiro, levar esse banheiro mais para lá, para o espaço do lavabo, fazendo desse espaço aqui, aproveitando, fazendo mais um closet aqui para a suíte, esse projeto acabou não sendo, executado a tempo, mas pode ser executado por você no futuro, se quiser, vou começar a mostrar, esse clube privativo, essa super infraestrutura, do condomínio, que vocês vão ficar impressionados, vamos começar pelo parque aquático social, onde temos, piscina infantil aqui no comecinho, a piscina adulta, ela faz a curva, tem uma cascata, deck molhado, por onde você vai andando pelo condomínio, você vê diversos lounges, temos um bar e restaurante, para atender a piscina aqui, a piscina contorna aqui, nessa parede de pedra, tem uma cascata, olha só que maravilha, essa é a piscina social, vamos lá, temos aqui mais um lounge, para onde você vai passando pelo condomínio, você vê paisagismo, laguinhos, aqui é uma cascata também, vamos subir para a segunda ala, da área de lazer, ainda tem mais coisa para mostrar, lá na primeira ala, temos aqui a área dos parques, preguiçadeiras, sala de massagem aqui, fechadinha no biombo, com toda a privacidade, do lado de cá, temos uma jacuzzi, aquecida, indoor, daqui nós vemos a piscina, esportiva, também com deck molhado, para o lado de cá, é uma piscina exclusiva, para a prática de esportes, lavatórios, e aqui vamos ter vestiários, e a sauna a vapor, com vista panorâmica ali para a piscina, são ótimos bancos, chuveirão, chuveirões aqui, tudo muito bonito e moderno. O espaço fitness se divide em duas etapas, temos aqui a etapa do aeróbico, com esteiras, bikes, ambiente climatizado, aqui temos a segunda parte, do espaço fitness, com a parte de musculação, os aparelhos multifuncionais, pezinhos, uma ótima área para churrasco, com mesas, cadeiras, ombrelones, temos aqui a área da churrasqueira, com uma boa copa de apoio, esse pergulado coberto, aqui muito bonito, paisagismo, e do lado de cá, o forno, a lenha, dá para fazer um bom rodízio, de pizza aqui, olha só que legal, na lenha, e esse espaço ainda, por cima, é integrável, pode ser integrado, ao espaço gourmet, vou mostrar para vocês, espaço gourmet, super mobiliado, equipado, ambiente climatizado, com uma ótima cozinha, de apoio aqui, ok, voltando a primeira ala, do play, temos esse piso, emborrachadinho, cercado de jardins, temos a área kits, com brinquedos, externos, mais um pergulado aqui, casinha de bonecas, um salão de beleza, não vou mostrar, pois tem gente sendo atendida, salão de beleza, para atender o condomínio, e uma ótima brinquedoteca, indoor, fechada, toda emborrachadinha, e ainda por cima, além do salão de festas, que pode ser utilizado, como infantil, além disso, temos o espaço gourmet, que eu já mostrei para vocês, aqui tem uma surpresa, você tem um brinquedão, na altura de quatro andares, um brinquedão, típico desses de shopping, privativo do condomínio, ele está passando por uma manutenção, agora ele não pode ser usado, eu vou mostrar ele lá de baixo, para vocês entenderem, o tamanho desse brinquedão, o salão de festas, tem portas e janelas anti ruído, temos aqui a área kits, que é um salão de jogos, com totó, ou pembolim, ping pong, fliperama, tv, para jogar videogame, lá o fundo, salão de jogos para adultos, com bilhar ou sinuca, mesa de carteado, além de um cinema privativo, para pelo menos 25 pessoas, já temos um cantinho aqui no subsolo, com mais uma quadrinha de basquete, mas por que eu estou mostrando aqui, não está manutenção, não está muito bonito, mas já já vai ficar, mas olha só, conforme prometido, estou mostrando para vocês, o brinquedão, típico brinquedo de shopping, para a criançada, ele começa lá no playground, ele tem altura de três andares, todo com tela, super seguro, o escorregador traz até aqui embaixo, essa unidade possui duas vagas de garagem na escritura, todas as vagas são soltas, ninguém prende ninguém, não precisa deixar a chave, ou empurrar o carro do vizinho, é praticamente garagem de shopping, com excelente área de manobra, lembrando pessoal, que a todo momento nos nossos vídeos, vocês podem dar uma paradinha, tirar do modo tela cheia, e acessar na descrição, a todas as informações pertinentes ao imóvel, valor, valor de condomínio, PTU, entre outros detalhes, e é claro, o link da Vila Ipanema Imobiliária, eu espero muito que vocês tenham gostado, clique no link aqui abaixo na descrição, para ter acesso a todas as informações desse imóvel, não deixe de assistir aos outros vídeos de visitas guiadas e narradas, da Vila Ipanema Imobiliária, e até logo!